Olha, gente, aqui é a rua, a Golda Meir, em Iramoth, é um bairro onde tem muito brasileiro e a gente tá num shopping que ele é aberto. Eu já filmei pra vocês, mas eu vou filmar de novo porque tem gente nova aqui. Olha só, Clalith. Esse é um Cupato Rolima, é um dos quatro que eu falei de centro médico, tá? Tem quatro companhias de centro médico, uma delas é o Clalith. Tá? Aqui a gente tem uma loja de fotografia. Bom, vou mostrar bem devagar que vocês gostam de ver preço. Então, vocês terem uma... Ó, fica aberta de nove e meia às dez da noite. Ó, isso tudo vocês fazem no Brasil, né? Carteira, coisa, lembrança. Aqui é a loja onde tem sementes e temperos. Tempero aqui é muito famoso, biscoito natural. Aqui tá uma rodízio de máscara. Quanto tá gostando dessa máscara? Treze shekel da Boss, que é da Hugo Boss, da Adidas. Enfim, aqui mais uma coisa gostosa. Aqui tem terrina. Sefina? Não, esquerda, é pasta de amêndoas. Enfim. Ó, isso é tâmara. Mel. R$ 21,90 esse mel. Bem carinho, hein? Mas tá dizendo que é natural. Aqui é a loja de descartáveis. Como eu falei, Israelense usa muito descartáveis porque a gente tem muitos filhos. Meu marido tá lá na frente falando por que que você tá demorando tanto. Aqui é uma lojinha típica de falafel, que todo mundo compra. aqui é o Café Café, que é uma loja de café. Tipo uma lanchanete. Ó o pessoal sentado. Provavelmente eu vou ver algum brasileiro aqui, porque tem muito brasileiro. Então eu vou correr antes que me vejam. Tô zoando. Escada rolante. Pra descer. Ó o Thiago ali. Ali tem várias lojas. Sacara é loja de coisa de beleza. Cui é uma loja de roupas de crianças super baratas. A Fox. Ali loja de brinquedo. Toy box. Que tem que ter loja de brinquedo. É... Laline, que é uma loja de... De cuidados pra... Tipo spa, né? Pras mulheres. Tem sabonete líquido. Ela é super chiquezinha essa loja. Tipo, dá uma paz espiritual se entrar nessa loja. E um cheiro delicioso. Essa é a loja banana. Olha... Ela vem de comida. Não, não vem de comida. Moda israelense. Tá? Pra mulher religiosa. Eu acho meio brega. Mas... Tá bom. Minha filha vai usar isso mesmo. Outra loja. Lord Stick. As mulheres de peruca. Olha que peruca feia que elas estão botando nela. Toda bagunçada. Minha filha vai arrumar esse cabelo. Meu Deus do céu. Passei no shopping desse jeito. Aqui roupinha de menino. Ah, essas eu gostei. Tá estilosa. Mas olha o preço. Blusa R$69,90. Eu só vou nessa loja quando tem promoção. Tá dizendo que tem... A Naha tem desconto de R$50,00. Isso pra mim não é promoção. Eu sou da do R$10,00, R$20,00. Entendeu? Roupinha de menina. Ah, essa tá mais bonitinha, né? Que aquela outra vitrine. Meu Deus do céu. Que coisa horrível. Vamos lá. Aqui outra loja de crianças. Essa também é bonitinha. É a Golf Kids. Aqui tem lojas que tem lenços, né? Porque a gente usa muito lenço. Olha que lenços mais lindos, gente. Isso aqui é pra botar em cima do lenço. Ai, gostei desse aqui. Ó, amor. Isso... Thiago. Pode comprar esse aqui pra mim se quiser, tá? Presente assim, do nada. Ó, Clidnet Lata Dime. Isso é tapete. Eu gostei desse aqui. Tá? Pode comprar pra mim quando você quiser. Me agradar. Chegar em casa com presente. Ó, que pote. Chapéus. Porque tá no verão, né? Aqui é uma loja chamada Glober... Gol... Gol Barry. Vamos lá. Aqui Change. Change fica assim, entendeu? Pessoal, vem aqui. Troca o dinheirinho. Claro que tem um negócio de vidro, né? Porque... Aqui outras... Esse é outro banco. Mercantil. Odeio esse banco. E aqui tem o Cascomáfia, né? Pra tirar dinheiro. O cara tá até tirando dinheiro ali. De boa. Ali... Aqui é a Super Farm. Que até a Bertinho já mostrou pra vocês. É uma loja de maquiagem. Thiago, vamos entrar aqui rapidinho. Será que o cara vai me deixar entrar? Se lixar? Errania com o leite que é nesse. Errania com o... Ah, tá. Então vamos entrar pro lar que eles estão limpando. Será que ele deixa eu entrar por aqui? Vamos ter que entrar pela saída. Tudo bem. Vamos lá. Olha a coisa gostosa. A minha infância. Eu amava isso aqui. Aqui nas farmácias vendem comida também, tá, gente? Ó, comida. Por quê? A gente tem muito filho. Então, tudo é desculpa pra gastar dinheiro pras crianças. Então, em tudo que é lugar tem comida. Ó, brinquedinho aqui. Você vai na farmácia comprar fralda pra teu filho. Aí teu filho já começa a fazer um escândalo. Porque tem um monte de coisa legal na farmácia. Sacanagem. Entendeu? Você não pode sair com a criança de casa. Shampoos. Ih, esse aqui é a Miriam Yamada. Frozen. O shampoo é ruim pra caramba. Mas a embalagem é da Frozen. A menina vai querer. Shampoo. Vamos ver os preços. Esse aqui não tá 10 shekel não, gente. É o segundo por 10 shekel. Um custa 30. Mas olha o tamanhão da garrafa, gente. Olha isso. Ó, esse é meu rosto. Ó o tamanhão. É gigante. Entendeu? Por como eu falei, a gente tem muitos filhos, né? Então, precisa de uma garrafa maior. Aqui, vamos lá. Baby wipes. Isso aqui todo mundo tem em casa. Chama Magvonim. A gente usa muito lenço umedecido. Se eu falei baby wipes, como se fosse assim, que coisa. A gente usa muito até pra limpar a casa, entendeu? Pra limpar o chão. Sujou alguma coisa, limpa com lenço umedecido. Aí criaram lenço umedecido mais caro, que é próprio pra essas coisas. Mas a gente não compra isso. A gente usa o da criança. Limpou a bunda, limpou o chão, entendeu? Limpou a cara também, né? Falar nisso, eu preciso de detergente. É, eu vi agora. Vamos lá. Isso são coisas de produto de limpeza, né? De máquina de lavar. Isso aqui é fralda pra botar na piscina, que é impermeável. Olha quanto tá custando. Trinta cheques. Vamos lá. O que mais? Isso aqui... Isso é pra limpar o negócio. Aqui, gente, se tá faltando na... Desculpa. Se tá faltando... E falei em português, por causa. Se tá faltando aí no... Papel higiênico. Na casa de vocês, papel higiênico? Aqui tem, tá bom? Olha, tá vendendo aqui. Tá vinte e cinco e noventa. Tá? Podem comprar papel higiênico aqui. Aqui, olha, gente. Titulima, ó. Calcinha pra... Gente idosa, mas no estilo, né? Olha como que ela tá estilosa, essa idosa. Até pra homem, ó. Mó, você já pode usar. Entendeu? Nem precisa ir no banheiro. Ai, meu Deus. Você imagina o cara ser garoto propaganda. Ele é velho propaganda, não é garoto. Coitado, gente. Aqui você pede os remédios, né? Que precisa de mirxam, né? Precisa de receita. Aqui são os remédios que não precisam de receita. Então vamos fazer a festa. Tô zoando. Comprar tudo, compra tudo. É pra ansiedade. Vamos lá. Vitaminas. Isso aqui é o quê? Nossa, pra pele. Pra pele. Primeiros socorros. Quanto tá o kit? 20 cheques. É, eu estava 90. 30, né? 30. Aqui, teste de gravidez, gente. Tem teste de gravidez e tem teste pra verificar se você está ovulando. Aqui, ó. Felicidade da minha filha. Tudo que tem a Frozen ou as princesas, ela quer comprar. Então o band-aid tem que ser assim, ó. Adivio. Aí remédio pra dor. Isso aqui é muito bom pra criança. Pra ouvido. O que que você ia falar daqui? Pro ouvido. O que que é isso? A imagem já explica, né? Protez. Protecto Glyvenocreme. O que que é isso, gente? Essa é pra cagar. Essa, né? É, tá saindo com o cor vermelho do cara. Quer dizer, o cara estava com hemorroides. Saiu bem meio que tá sangrando, né? Ai, meu Deus. Olha, vende óculos aqui. Ai, que óculos maneiro, estiloso. Mas você usa, né? Tu usa pra... Quanto custa isso? 799. Ai, meu amor, não rola não, meu querido. Ó, aqui vende óculos. Ó, que óculos bonitos, amor. Eu podia comprar um óculos desse e mandar fazer a armação que eu quero. Olha que lindo. Tô doida pra uma armação meio assim. Ai, essa aqui, amor. Essa aqui. Ih, mas ele não tira. E como é que eu vou ver? Como é que eu vou experimentar? Tem que pedir pra pessoa, né? Tem que pedir pra pessoa pra abrir. Ah, meu Deus do céu. Ai, essa aqui, amor, que eu queria. Vamos pedir pra mulher pra eu experimentar? Eu vou experimentar. Ih, será que eu vou comprar um óculos novo, gente? Desespero do meu marido. O que que eu vim fazer aqui? Vai gastar dinheiro. Eu vou acabar de mostrar, depois eu vou olhar o óculos. Porque eu gostei. Aqui, coisa de palmilha. Vamos lá, escova de dente aqui. Até você testa. Minha filha tem uma dessas escovas. Qual é a dela? Ah, essa aqui, das princesas, ó. R$ 87,90. Não paguei isso tudo na escova, não. Mas tudo bem que dura até hoje. Mas... Caro. Por quê? Ó, spray. Isso aí eu tô precisando comprar, sabia? É protetor solar. É, protetor solar de spray. Que eu fico com preguiça de protetor solar. Ah, porque tem que passar creme, espalhar. Ó, absorvente, gente. Esse aqui é muito legal, porque ele é bem fininho. É tipo... Como se diz? Carefree, sabe? Não. Mas eu gosto. É pra mulher isso, não é pra você? Isso aqui é pra... Pra botar pra mulher que tá... É... É... Como que se diz? Tá dando leite. Não, tá dando leite. Aí fica vazando. Ai, que coisa de maquiagem. Olha, máscaras. Interessante. Vamos gastar dinheiro? Caro pra caramba. Não, essa daqui tá até legal. Ó, Blackface ou máscara. R$9,90. R$9,90 até compro, mas... O que que é isso, gente? Injeção de máscara de nutriente. O que é isso? A mulher vai botar Botox sozinha? Não entendi. Ó, esse aqui você compra um por R$24,90. O segundo é um cheque. Ah, ó. É só as minhas instruções, ó. Mostra aqui. Ah, claro. Entendeu? Ou você escolhe ler em japonês, sei lá o quê. Coreano. Ou você lê em hebraico. Haha, claro. Vamos comprar só pra se divertir, gente. Olha isso aqui. Ai, que coisas fofas. Os produtos coreanos estão chegando aqui, né? Porque tem cara de ser produto coreano. Olha isso. É um preconceito. É um preconceito. Não, é que coreanos são fofinhos. Tudo deles é muito fofinho. Olha, vende até prancha. Quanto tá a prancha aqui? R$159. Não sei. Não sei se é barato isso, não. Acho que tá no preço. Desodorantes. Esse desodorante é muito gostoso, tá? Uma amiga minha tem, falou que usa. Eu comprei e não gostei. Mas ela falou que gosta, então... O ruim dessa máscara é que eu fico parecendo o orelha de abano. Gente, o cara brigou comigo porque eu tava filmando. Ela falou que não podia filmar, blá, blá, blá. Enfim, por isso que eu parei de filmar. Mas no final... No final eu resolvi comprar dois óculos pra mim, que estava muito barato. Foi R$482,00. 450, 450, dois óculos com a minha lente. E eu posso parcelar. E era a armação que eu queria há muito tempo. Eu fiquei muito feliz com o presente de Hashem. E depois eu vou mostrar pra vocês as fotos. Música